evento, fizemos uma disciplina juntas sobre Ferenze em 2020, e agora, depois da pandemia, ela vem nos visitar novamente para falar sobre o pensamento infraestrutural e clínicas abertas de psicanálise. Online, eu vou apresentar a professora Raluca primeiro, depois a professora Ana Carolina, que está em Londres, e online ali na tela, a professora Raluca vai falar primeiro, e depois Ana Carolina, e a gente abre para perguntas, para questões, para discussões. A professora Raluca é professora titular de estudos psicanalíticos do Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos da Universidade de Access, e psicanalista, membro do Círculo Brasileiro de Psicanalítico do Rio de Janeiro, Círculo Psicanalítico. É autora desse livro aqui, Working Through Collective Wounds, Trauma, Denial, Recognition in Brazilian Uprising, da Paul Grave, e coautora de um outro livro, que é esse aqui, Ferenc, Dialogues on Trauma and Catastrophe, que eu vou passar para vocês, se alguém puder pegar, né, e depois só deixar aqui de volta. Ela é pesquisadora principal de um projeto extremamente interessante e interdisciplinar, que se chama FreeSci, Free Clinics and Psychoanalysis for the People, Progressive Histories, Collective Practice, Implications for Our Times. É acadêmica associada do Freud London e editora da série de Studies in Psychosocial, também da editora Paul Grave. Obrigada. Oi? Obrigada, Ivan. A administração aqui do híbrido exige muitos olhos e muitas mãos. Eu vou apresentar agora a professora Ana Carolina Minoso, que também é psicanalista brasileira, pesquisadora em Londres, ela é doutora e mestre em estudos psicossociais pela Birbeck, Universal London, e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado, né, com a professora Raluca, em estudos psicossociais no projeto FreeSci, na Universidade de Exex. A Ana tem experiência em diversos serviços de saúde mental comunitária, e uma prática clínica que se desdobra em relação aos fios da psicose, gênero, sexualidade e migração. Ana também faz parte do Psychosis Therapy Project e é membro do Site for Contemporary Psychoanalysis, ambos em Londres, Reino Unido. Sua pesquisa cruza os campos das humanidades médicas, filosofia feminista e da investigação psicossocial. Seu primeiro livro, Anxiety as Vibration, a Psycho-Pocial Cartography, será publicada em 2024 agora, né, na coleção da professora Raluca pela Paul Graves. Muito obrigada pela presença, Ana, né, e professora Raluca está com a palavra agora. Muito obrigada, Marina, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui de novo com a Marina, com Daniel, outros colegas, sempre foi muito rico e foi muito bom e proveituoso estar com vocês. Hoje vou falar sobre, você vocês estão me ouvindo bem? Sobre pensamento infraestrutural e clínicas abertas de psicanálise, que é parte de uma pesquisa mais ampla, que analisa as clínicas abertas ou livres como coletivos criativos, ou como laboratórios de experimentação política a uma escala global, começando com as primeiras clínicas dos anos 20 e 30 e terminando com projetos contemporâneos. Então, o nosso projeto, estamos, somos nove pesquisadores no projeto, analisa a forma como estes coletivos inovam as suas práticas criativas e, sendo um trabalho coletivo, o meu próprio, a minha própria fala de hoje é um resultado desse entrelaçamento com os outros do grupo, a Ana Carolina é parte desse projeto também, que é interdisciplinar, que tem historiadores e teóricos da cultura, tanto quanto psicanalistas, uma artista e um arquivista também. Então, queria começar com essa pergunta, o que significa para nós, free psychoanalysis, ou psicanálise livre, e não significa apenas pagamento zero ou gratuidade, estamos tratando esse livre como um verbo, e isso faz sentido em inglês, não é a mesma... A mesma formulação, free psychoanalysis, se você coloca um ponto de exclamação, free psychoanalysis, é uma interpelação, uma marca de urgência para repensar alguns impasses da nossa prática. Então, no coletivo, estamos articulando um vocabulário teórico também, para pensar essa psicanálise livre. E a minha intervenção de hoje tem três partes... Acho que não está passando muito. Acho que a minha colega explicou. também podemos sem, mas seria legal com, porque eu trouxe algumas fotos e... Não, não está passando. Não, não está passando. Será? Agora funciona. Acho que em tocar essa tela, não funciona mais a outra. Funciona, passou. Podemos recomeçar. Então, como introdução, vou falar um pouco dessa ideia de falha temporal. As minhas observações de hoje, sobre a prática psicanalítica, ocorrem em uma falha temporal. Seguindo Lauren Berland, entendo a falha como uma interrupção numa transição, uma transição perturbada. A falha é um microevento que acontece num quadro de tempo de transição, seja a crise ecológica, seja a profunda reconfiguração das relações raciais. A falha coloca ênfase na continuidade da vida e no cotidiano da ação. E com Lauren Berland, somos chamados a atender à dificuldade de estar com o cotidiano. Não apenas como uma microecologia do desastre, mas como uma cena de continuidade, que inclui catástrofe, aqui estou citando Lauren Berland, catástrofe, comédia, estranheza, intimidade, trabalho, cuidado, dissociar, exigir, recolher e estar presente em tempo real. Então, queria convidar esse imaginário temporal de um tempo concêntrico, de uma crise dentro de uma outra crise, de uma outra crise, e também um atravessamento no qual isso também cria oportunidades, não só impasse. Então, em termos de história da psicanálise como campo, isso significa uma atenção às micro-histórias, atos falhos, palavras pulsantes, figuras menores, em vez de mestres e eventos que definem um campo de fragmentações catastróficas e o surgimento de novas escolas psicanalíticas. A ideia de falha produz uma perturbação criativa na narrativa de transmissão psicanalítica, como uma linha reta, que vem do Freud como seu fundador e tem algumas ramificações importantes, como Klein ou Lacan. Por vezes, é profundamente relevante considerar o que não foi transmitido, que associações foram quebradas, que figuras ou movimentos foram reprimidos, ou excluídos, ou caíram fora da história. Podemos pensar, por exemplo, com o Daniel também, sobre o próprio Chandor Ferenczi, mas também incluindo aqui o movimento das clínicas abertas a partir dos anos 20 e 30, que é uma tradição da psicanálise. Significa também afastar-se do que o Helio Pellegrino, que vocês conhecem com certeza, médico, psicanalista, intelectual público de esquerda, chama de establishment psicanalítico, que significa uma psicanálise hiperinstitucionalizada e conservadora, que guarda os interesses das classes dominantes, entendendo mal o projeto psicanalítico, respondendo com desconfiança a quase que tentativas de trabalhar psicanalíticamente, e de abrir um espaço de escuta das experiências de sofrimento dos pobres, trabalhadores e marginalizados. Então, o movimento global das clínicas abertas faz parte dessas micro-histórias não transmitidas. E o nosso projeto é exatamente de tentar constituir uma memória social dessa tradição psicanalítica que começou nos anos 20 e 30. E, com certeza, isso começa com o momento Freud, em 1918, e sua palestra em Budapeste, por ocasião do 5º Congresso Internacional de Psicanálise, e ele defendeu uma visão alternativa e progressiva das obrigações sociais coletivas da psicanálise. O discurso de Budapeste invocou uma espécie de consciência de sociedade, como ele escreveu, e chegou, na minha opinião, a sugerir a necessidade de um novo contrato social. Os pilares desse novo contrato social foram sociedade civil, a responsabilidade do Estado e a igualdade social. O discurso traçou uma nova direção para o movimento psicanalítico. Nesta fala, o Freud colocou A consciência da sociedade irá despertar e fará com que lembremos do que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida. Freud alertou que as neuroses ameaçam a saúde pública tanto quanto a tuberculose e não podem ser deixadas ao cuidado impotente dos membros individuais da comunidade. É por isso que é preciso de construção institucional, de coletivos, de clínicas, onde, não como ele, como o Freud diz, os tratamentos serão gratuitos. Freud concluiu o seu discurso em Budapeste ressaltando a importância do acesso ao atendimento psicanalítico para todos. A palestra de Freud sobre a consciência social inspirou e orientou a criação de pelo menos 12 outras clínicas na primeira fase em Berlim, Viena, Londres, Budapeste, Moscou, Frankfurt, Nova Iorque, Trieste, Paris. E como a Elizabeth Dantot argumenta, e o livro dela vocês com certeza conhecem, sobre clínicas públicas, tem uma historiadora americana, entre 1918 e 1938, a psicanálise não era nada inacessível aos trabalhadores, nem rigidamente estruturada, nem de duração extensa. Era acessível a estudantes, artistas, artesãos, operatórios, desempregados, fazendeiros, empregados domésticos e professores de escolas públicas. Um dos objetos da minha pesquisa é a clínica de Budapeste, que abre suas portas em dezembro de 1931, depois de anos de desafios em tempos políticos terríveis sobre o regime de Horthy, no endereço Mesa-Roch-Uzza-12, onde moravam também o Michael Ballint, nessa época, e a esposa dele, Alice Ballint. Não vou insistir hoje na história das primeiras clínicas, queria só colocar que, desde o início, algumas das clínicas tiveram um nível importante de autonomia em relação às sociedades psicanalíticas. Tiveram um funcionamento e um pensamento próprio sobre práticas, bordas, dispositivos. Então, no que segue, trabalhando, não estamos trabalhando com documentos também do arquivo Helio Pellegrino, o arquivo do Museu da Literatura Brasileira, no Rio de Janeiro, e também o arquivo da biblioteca Ana Catherine Kemper, da minha sociedade, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, e acho que nós duas, eu e a Ana Carolina, vamos fazer referência nessa primeira clínica social de psicanálise de 1970, no Rio. Agora, a primeira parte da minha fala vai ser sobre pensamento infraestrutural e práticas infraestruturais. O pensamento infraestrutural é um tipo particular de orientação para a ação que olha para as instituições obliquamente. Isso significa que não confia totalmente nas regras formalizadas, estatutos ou diretrizes oficiais. Em vez disso, permanece com as desorientações que acompanham os momentos em que o trabalho coletivo pode ser feito a fim de criar zonas alternativas de vida ao mundo. E aqui estou em diálogo com a pensadora Sarah Ahmed, que teoriza essa orientação oblíqua dentro do pensamento de fenomenologia queer. e tem com a pensadora italiana Adriana Cavarero, que fala sobre inclinações e articula uma crítica da retidão, porque o sujeito da história, como ela fala, é um homem vertical. E cuidado é associado sempre com uma inclinação em relação ao outro. Então, é uma teoria postural do sujeito que parte dessas inclinações, o de posturas não verticais. O pensamento infraestrutural é um mecanismo de amplificação e de intensificação. É aquilo que a Lauren Berlant chama o impulso heterotópico. nessa lógica de ação, a fronteira entre o interior e o exterior de um coletivo não é dada por uma lista de membros ou por estatutos e cotas, mas por uma intensificação da fantasia de associação livre e da analogia, que cria mesmo momentaneamente, um efeito de interior. É a vivacidade da atividade de criação de mundos que diferencia as infraestruturas das instituições. Essa diferença é, evidentemente, é uma própria questão, é uma questão de perspectiva e é variável, não? Porque uma instituição que se olha obliquamente questionando as suas práticas e formas de juntar recursos, por exemplo, pode adquirir as qualidades de uma infraestrutura. Aqui tenho um trecho da Lauren Berlant que capta as diferentes atmosferas das infraestruturas e das instituições. As instituições enceram e aglutinam poder, recursos e interesses e representam sua legitimidade como algo sólido e duradouro, uma previsibilidade em que o social confia. As instituições normalizam a reciprocidade, em contrapartida, o que constitui a infraestrutura são os padrões, os hábitos, as normas e os cenários de montagem e utilização. E para trazer uma imagem do trabalho do campo etnográfico que realizei no Brasil com Ana Minonso. Mas, antes disso, queria dizer que aqui na tela vocês estão vendo o trabalho artístico da artista que trabalha conosco, que é uma escultora que se chama Ana Vorovic. E ela, em diálogo com o nosso trabalho, recria esses espaços alternativos em torno dessa ideia de translucent walls, então, muros translúcidos, isso, muros translúcidos. mas a imagem que queria trazer em palavras é uma imagem da pesquisa etnográfica, onde um dos nossos entrevistados falou que nessa primeira clínica do Rio de Janeiro, as pessoas de vez em quando se reuniam no quintal de noite para queimar os documentos de processo que tiveram no prédio e isso era para proteger os pacientes que frequentavam a clínica, os quais, caso o regime piorasse, poderiam ser identificados e perseguidos e para proteger também os analistas que trabalhavam aí e os seus colaboradores. Então, o ato de queima de documentos é um exemplo de pensamento infraestrutural porque permite continuar a oferecer psicanálise gratuita às populações marginalizadas. É uma intensificação da fantasia, aqui uma fantasia de proteção que acompanha a destrução material dos registros da clínica. Os coletivos que analiso a partir do trabalho de campo têm uma borda que é também uma linha de fogo, o inglês a line of fire, uma borda incandescente, dinâmica, móvel, maleável e que contém formas complexas de reciprocidade, o que permite a utilização e recomposição de recursos. Sigo essas bordas formadas por uma intensificação da produção de fantasias e que permanecem na linha de fogo, uma encruzilhada, o que significa que a psicanálise se encontra frequentemente na dificuldade. nessa vinheta sobre a queima dos documentos, a dificuldade era com certeza o regime político, a ditadura que perseguia e fazia desaparecer as pessoas. Mas as dificuldades são várias, começando por queiras, deslocações de população, cisões internas, a psicanálise e também um esquema racial que afeta o campo. Assim, esses estatutos em chama não marcam um caos de solução, mas um momento de pensamento infraestrutural. Marca também a relação entre pensamento e materialidade, uma vez que os princípios mais abstratos da reciprocidade, nesse exemplo, foram mantidos por um ato de queima de documentos. O pensamento infraestrutural está ligado ao processo material. natural. À medida que a crise ecológica se aprofunda e assume cada vez mais formas, vários pensadores recorrem a uma ideia de infraestrutura para captar e reimaginar a forma como a vida muda a partir do seu interior, a partir de uma cena de experiência. Marxistas, feministas, anarquistas, teóricos da cultura estão se afastando da estrutura e sua definição sociológica como uma grelha externa e muitas vezes abstrata que aprisiona ou condiciona a ação e estão se aproximando do cotidiano da geração de formas de vida. Este cotidiano e a concretude das relações sociais são referenciados na ideia de infraestrutura. poderíamos dizer que estamos no meio de uma virada infraestrutural à medida que diferentes teóricos se apercebem do que tanto as histórias de opressão como as histórias de resistência e de invenção têm de ser contadas a partir dessas relações sociais concretas. então vamos dar um outro passo e falar do infraestruturalismo psicanalítico que eu entendo como uma orientação para a ação que reconhece a importância da fantasia e a produtividade do inconsciente para qualquer reconfiguração e das relações sociais concretas. O infraestruturalismo psicanalítico reconhece que a intensificação da fantasia pode incendiar uma borda. Dentro de uma borda em chamas, o coletivo pode voltar-se para si próprio e para a sua própria ação e capacidade criativa para gerar uma nova forma de vida ou para expandir a relacionalidade. É por isso que as clínicas livres semi-autônomas são tão importantes nesse caso. Nas clínicas livres os analistas estão virados para a sua própria ação sabendo muitas vezes quão precário e frágil este trabalho é. na segunda parte da minha fala queria falar um pouco de o pensamento psicanalítico e infraestrutural e algumas das suas qualidades. Hoje só vou poder falar de duas mas podemos falar mais na discussão. O pensamento psicanalítico e infraestrutural tem algumas qualidades como um tipo particular de orientação para a ação tendo a capacidade de considerar múltiplas transferências bem como a ambivalência e as novas fantasias sobre o ganho a acumulação e a redistribuição. então hoje queria falar sobre duas qualidades do pensamento infraestrutural e a primeira é que pode constituir um enquadre onde se podem dar novas respostas a pergunta essa pergunta central do nosso momento histórico e cultural o que que eu ganho essa questão uma obsessão capitalista raramente convida a criatividade mas o próprio funcionamento das clínicas psicanalíticas abertas baseia-se no fato do que os psicanalistas terem encontrado respostas criativas a essa questão para si próprios e para os outros através do trabalho da fantasia o limite do que uma pessoa pode dar é reconfigurado essa fronteira é elástica e também muitas vezes sintomática o coletivo pode criar um contexto de articulação para o ato de dar que tem consequências materiais imediatas para a vida coletiva além disso os coletivos psicanalíticos responderam criativamente aos desafios e paradoxos do dinheiro porque o dinheiro ocupa esse lugar paradoxal criaram pontos alternativos de acumulação princípios de circulação e modos de redistribuição fundamentando uma economia alternativa de cuidado no espaço das clínicas abertas são criadas eu acho moedas psicanalíticas o dinheiro psicanalítico que não é a mesma coisa com dinheiro ao estudar essas moedas psicanalíticas podemos dar passos em direção a uma teoria psicossocial do valor que conta da dá conta da interrelação entre economia política e economia libidinal os psicanalistas das clínicas livres imaginam e reimaginam a moeda e criam uma série de dispositivos inovadores vouchers ou vales escalas variáveis para pacientes que permitem pagamento zero cotas de sessões gratuitas ou de baixo custo compartilhadas por todos os psicanalistas regras de conversão que permitem aos psicanalistas em formação pagar para a formação contribuindo para as clínicas abertas que foi o caso nas clínicas de Berlim de Budapeste de Viena no início e que era de novo não era um caso isolado era uma prática generalizada para todos esses coletivos e sistemas complexos de micro redistribuição então aqui a semiotização econômica não é vista como primária mas como os dependentes de fatores psíquicos coletivos e de afetos que ultrapassam as exigências ideológicas capitalistas a oposição entre use value and exchange value valor de uso valor de troca é abandonada em favor de um reconhecimento da pluralidade das modalidades de valorização o valor do desejo o valor estético o valor ecológico o valor econômico também mas sobretudo o valor do sofrimento aqui na nessa foto tem um artefato das primeiras clínicas livres e temos esse voucher vale relaxein um pedaço de papel que foi amplamente distribuído na década dos anos 30 um psicanalista poderia endossar esse tipo de vale a uma clínica gratuita como uma contribuição financeira mensal e isso é mostrado também no livro de Elizabeth Danto essa prática que era de novo uma prática generalizada nesse momento da psicanálise assim as clínicas gratuitas eram sustentadas pela comunidade psicanalítica em sua totalidade o pensamento infraestrutural também tem a capacidade de convidar a fantasia sobre lugares onde o valor pode acumular-se mas acumular-se contra uma lógica capitalista segundo Michel desertou estou interessada em práticas que produzem sem capitalizar os locais locais de acumulação que tenho em mente permitem que o valor se acumule e depois seja transformado através de um princípio de conversão acordado pelo coletivo então podemos imaginar bolsos especiais vesículas membranas de retenção envelopes caixas ou containers que permitem esse trabalho de acumulação e redistribuição um entrevistado mencionou o dispositivo de banco de horas nesse banco de fantasia que estava se acumulando eram as horas futuras com que os clínicos estavam dispostos a contribuir sempre que surgia um novo pedido o tempo era retirado do banco de horas e um novo paciente poderia ser atendido então imaginar um lugar de acumulação alternativa também significa detalhes detalhar as condições em que o valor pode ser retirado uma clínica social do Rio o Instituto de Estudos da Complexidade tem o que se chama um caixa único onde todos os ganhos do coletivo são depositados durante um mês para serem redistribuídos em acordo com um conjunto de princípios e de regras então se trata de um artefato de um sistema de redistribuição alternativo vamos aprofundar que tipo de intervenção o pensamento infraestrutural das clínicas abertas faz no campo do dinheiro e na questão do valor a inovação decisiva para o capitalismo ocorreu com uma transformação qualitativa do dinheiro no momento em que se atingiu a sua forma mais abstrata resultando a uma mudança de natureza então o Luseppe Cocco e o Bruno Cava no trabalho deles se referem nessa mudança de natureza como o momento de fiat moeda a criação da moeda ex nihilo sem correspondência material o apoio em depósitos então há uma interseção fundamental aqui entre crédito dívida e confiança no nosso tempo o dinheiro já não é uma mercadoria algo trocável e comensurável mas uma representação de débitos e créditos que ganha autonomia em relação a seu suporte e é posto a fluir como sinal de um poder abstrato baseado na confiança toda a lógica social produtiva está ligada a essa criação do dinheiro ex nihilo com a qual os bancos parecem eletrificar o dinheiro com uma carga de confiança para magnetizar os agentes produtivos em outras palavras há algo quase mágico implausível e paradoxal dentro do próprio funcionamento do dinheiro um aspeito paradoxal do dinheiro refere-se às relações temporais que ele subsome e recoro aqui a uma imagem desenhada em palavras pelos mesmos pensadores José Picoco e Bruno Cava na sua obra em diálogo com outros pensadores de Leuze Guattari o presente é por excelência um tempo da troca para a liquidação de dívidas finitas e exigíveis mas ultrapassando o tempo da resolução da dívida no presente sendo esse ponto mágico de interseção entre crédito dívida e confiança o dinheiro se torna uma figura que eu tentei desenhar aqui o dinheiro se torna uma figura volumétrica um cone cheio de temporalidades múltiplas passado presente e futuro estão todos contidos nele o presente não é mais do que um ponto entre muitos então perde a sua diferenciação como demonstra Giuseppe Cocco essa configuração do dinheiro como um cone não permite qualquer mediação unidimensional da quantidade só podemos falar de tendências gradientes oscilações e relações diferenciais e aqui cito do Giuseppe Bruno a moeda já não se refere à simultaneidade das trocas reside agora diretamente no devir nas perspectivas nas memórias na modulação contínua e qualitativa do tempo no o mercado capitalista absorve o futuro e o passado ajustando-se as variações da procura ao longo do tempo no sistema de preços sem indexação então o dinheiro aqui não pode ser mais equiparado com o valor na psicanálise dar valor ao tratamento ou a uma sessão porque se transformou dessa forma qualitativa que inclui as temporalidades o que me interessa é saber como que a psicanálise pode intervir fazer um corte no cone do dinheiro e como como é que pode fazer não é que condições pode fazer esse corte nesse dispositivo volumétrico nessa amálgama de tempos e acho que essa é uma pergunta que estamos fazendo sobre esse corte essa intervenção que as clínicas públicas podem fazer nessa própria mudança qualitativa do dinheiro o que é totalmente outra coisa do que só valorizar o tratamento gratuito é uma outra questão aqui então sociólogos e antropólogos fizeram uma importante diferença entre dinheiro de objetivo geral é dinheiro de objetivo especial o dinheiro é por vezes na prática social extraídos dos circuitos de abstração e ressignificado o mesmo interpretado num sentido psicanalítico então nesse livro da Viviana Zelizer o significado social o significado social do dinheiro ela injeita muitas tonalidades num dinheiro incolor mostrando a sua heterogeneidade e a pluralidade de práticas através das quais as pessoas identificam classificam organizam usam segregam fabricam desenham armazenam e até decoram o dinheiro a medida que eles navegam também múltiplas relações sociais inclusive a relação psicanalítica às vezes as pessoas inventam formam especiais de moeda e coloriam em sintonia com teias personalizadas de amizades relações familiares fricções com autoridades estatais ou criação de coletivos autônomos o quadro que Zelizer traça é que essa coloração do dinheiro não é erática romântica utópica isolada ou excepcional a diferença social do dinheiro é generalizada e temos que levar a sério essa diferença se estivermos interessados na possibilidade de resistência ao capitalismo num artigo recente sobre o significado do pagamento em psicanálise o sociólogo Daniel Friedman mostra que os psicanalistas do Buenos Aires que ele entrevistou chegam aos seus honorários em conversa uma conversa muito complexa com os seus pacientes através de uma avaliação que envolve moralidade relações conhecimento disciplinar compreensão de sintoma mas também considerações econômicas e a conclusão é que o exercício psicanalítico se situa numa zona híbrida entre troca mercantil e a dádiva além disso os psicanalistas e os seus pacientes parecem aceitar como parte do contrato que existe um nível de arbitrariedade na determinação do preço do custo da sessão e também que a transação pode falhar o que é algo muito particular então o dinheiro utilizado em psicanálise é frequentemente um dinheiro interpretado e podemos falar mais dessas práticas das clínicas abertas cujo dispositivo pensa a questão do dinheiro de uma forma infraestrutural então a minha própria resposta é me concentrar nessa modulação entre tempo espaço dinheiro e sofrimento nas clínicas abertas então a pergunta emerge no meio dessas relações é importante notar que aparece lá na minha representação um senio um signo diacrítico também que represente uma diferença que não é completamente determinável em última análise há diferentes ecologias a emergir das diferentes clínicas abertas e a ideia de ecologias clínicas refere-se a uma relação entre mente natureza e sociedade que coloca o sofrimento e eu diria não o dinheiro no centro de um laço social reconfigurado e que desloca o foco dos sintomas de seu tratamento para a criação de um quadro e de um método para repensar raça ou classe ou gênero ou colonialidade Agora eu trouxe na terceira parte umas vinhetas sobre como aparece o dinheiro até nesse momento dos anos 70 que eu e a Ana Carolina temos pesquisado ano passado mas acho para passar a palavra para a Ana Carolina também eu vou tentar trazer só umas curtas imagens dessas três vinhetas a primeira é dos anos 70 os fundadores da clínica social de psicanálise Helio Pellegrino e Catherine Kemper deram esse nome de clínica social de psicanálise mas a sociedade IPA do Rio de Janeiro reagiu muito fortemente a isso insistiu que a palavra psicanálise fosse retirada do nome os termos em que essa queixa foi formulada são importantes o coletivo da clínica foi acusado de competição desleal então esse termo bizarro que oscila entre um discurso legalista e um discurso economicista é um verdadeiro ato falho trai uma orientação mercantilista protecionista e territorial a psicanálise aparece aqui como um território restrito que precisa ser protegido através da lei em nome de uma justiça capitalista do mercado livre mas de quem será que essa lei os fundadores dessa clínica resistiram e como psicanalistas se autorizam a dar o nome psicanalítica à clínica livre que criaram o segundo ato falho em torno da abertura dessa clínica social dos anos 70 tem a ver com a expressão luxo no lixo usadas pelos mesmos críticos da clínica aberta e de sua oferta de psicanálise sem custo gratuita a população é marginalizada a orientação do enunciado é clara a psicanálise deveria estar alinhada com o luxo enquanto as comunidades históricas do Brasil suas favelas que seriam tocadas pela oferta de terapia da clínica deveriam estar alinhadas com o lixo essa gramática classista revela uma convicção mais profunda que ressurge no campo é como se os pobres não tiveram um inconsciente e portanto não encontrassem utilidade num processo psicanalítico e o terceiro ato falho pode ser ouvido por volta da mesma época em torno da mesma clínica e que apareceu nos jornais locais e um comentário sarcástico apareceu também nos jornais em relação a essa abertura da clínica intitulada psicanálise a preço de bananas trata-se talvez de uma outra versão desse comentário luxo no lixo mas não deixa de sugerir que algo do exercício psicanalítico tinha sido desvalorizado ao torná-lo disponível sem as fronteiras raciais usuais então eu vou finalizar concluir aqui com uma questão sobre o valor a ideia de revalorização poderá o pensamento psicanalítico infraestrutural ser semelhante a um novo processo de revalorização onde algo que é visto com desperdício pode ser reconsiderado e vou embora aqui obrigada eu vou deixar as perguntas se vocês quiserem anotar as perguntas para depois da fala da professora Ana eu mesma formulei algumas perguntas aqui só um comentário a mente psicanalítica é livre enfim Ana Ana Carolina você vai passar alguns slides eu peço desculpas para o pessoal que está online que a gente tinha que ter compartilhado lá na na sala também os slides eles não viram os slides quem estava online você vai passar slide não 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 eu vou falar deixa eu podemos deixa eu ver o microfone Ana está funcionando estão conseguindo me ouvir bem o microfone o 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 Obrigado. Obrigado. Aqui, tá bom, tá... Tudo certo? Tá bom. Oi, Ana, um minutinho só, a tecnologia, a gente vai passar você para a tela central, tá, que você está na lateral, um minutinho só, eu já te dou ok, para você começar a falar. Tá certo. Esse é o problema do híbrido, né? Não está dando para passar? Não está indo. Então, ela fala dali mesmo, né? Não é um senão, é uma conexão, porque aqui tem muito ecavelmente, e aí esses professores que ficam, assim, só um sensor, ele abre, tem muito sistema de áudio, muita diversidade aqui, olha, né? Ah, não, não. É, então, ó, vamos fazer ele para cá, ó. Ó, o sensor, o bar. E aí, só não, ele aparece naquele queda. Ó, na verdade, eu estou mostrando ali, ó, ele está aparecendo, ele está aparecendo, ele está meوقiando, ele tá meio. Ele está mais. Vocês estão vendo bem a Ana ali? Ela pode falar dali, né? Tranquilo, né? Hã? Tá. Fica. Quem tá na administração da sala, Ana Fátima e a Laura, vocês podem colocar a Ana Carolina no máximo da tela? Dá ou não? Ela já tá fixada, Marina. Aqui eu vou fazer pra todos. Ok, tá bom. Ah, ela conseguiu passar pro centro aqui. Pronto. Agora sim, agora você tá no centro da sala, Ana. Vamos lá. Tá bom. A altura do som tá bom. Tá tudo certo? Tá, acho que agora tá. Vamos lá. Então tá. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada por virem hoje. Eu queria muito estar aí com vocês, ainda mais depois de ter estado na USP, nessa mesma sala, em abril, que foi muito bom. E eu já vi alguns amigos e colegas aí, tô vendo todo mundo bem pequenininho, mas tô muito contente de poder estar com vocês. E de poder estar junto com a minha colega Raluca, que é uma colega que, no Kenha, tem uma troca muito potente e especial. Bom, hoje a gente tá focando nessa questão do pensamento infraestrutural. Eu imagino que vocês já saibam, mas a Raluca e eu, a gente publicou um artigo com esse título há mais ou menos um mês e meio. E é a partir daí que eu vou elaborar uma fala mais breve, uma fala mais livre, com pontos da nossa pesquisa em relação a essa articulação teórica que a gente tenta promover do pensamento infraestrutural e do pensamento infraestrutural psicanalítico. Na nossa pesquisa, que tem vários locais e vários tempos, um dos locais dos tempos que a gente tem pesquisado é o Brasil contemporâneo. E eu gostaria de propor um diálogo com vários colegas que estão aqui hoje também, não estão, que estudam as clínicas públicas, abertas, livres. Acho que esse vocabulário acaba ficando muito múltiplo quando a gente tenta traduzir free pro português, né? O free vira muitas coisas. E eu vou manter essas muitas coisas. Mas são muitos colegas fazendo essa pesquisa. Parece que tem um apetite pra repensar a historiografia da psicanálise no Brasil e do mundo. E me parece que o Brasil é um caso paradigmático muito interessante. Não só pela riqueza desse movimento social que a gente vê dessas clínicas públicas que surgem com grande força na última década, mas também como um lugar onde o sul e o norte global estão em choque constante. Intenção... O Brasil não é o ocidente, mas também não não é o ocidente, mas é um território ocidentalizado. E justo por isso, pra dar conta das produções intelectuais, mas também daquilo que a gente tem visto no campo, uma das formas de pensar o nosso trabalho enquanto pesquisadoras é inspirada no Eduard Said, quando ele propõe essa ideia do contrapuntal. de pensar naquilo que a gente vê no nosso material, no nosso texto, no seu tempo e além. De pensar nos efeitos da colonialidade, em tudo que a gente vê, mas também pensar naquilo que escapa dessa lógica colonial. E ao observar os movimentos das clínicas livres, abertas, públicas, que a gente tem pesquisado desde essa clínica social do Hélio Pelegrino dos anos 70, até os esforços, às vezes, muito sutis, de colegas que estão fazendo uma coisa ali de formiguinha hoje em dia, prestar atenção no quanto a colonialidade toca esse esforço, mas também o quanto esse esforço escapa de qualquer processo de reconhecimento, de imaginação de mundo colonial, é algo que nos interessa. E que tem muito a ver com o pensamento infraestrutural. O pensamento infraestrutural também é uma forma de fazer história. Que não é uma história atrelada só à história hegemônica institucional. Aquilo que se congela como uma abstração daquilo que se vê no mundo, que tenta se reproduzir. Onde relações de poder são estabelecidas, onde tem questões de autoria que são muito sérias, que também a gente vê nas clínicas públicas, mas se deslocando daí para pensar numa historiografia psi-infraestrutural. Assim, que espero que não seja uma coisa muito... Uma viagem muito grande. Mas, nesse ponto, talvez o que a gente gostaria de insinuar é que, levando em consideração a história da psicanálise, a história hegemônica é uma história fracassada. E daí tem uma citação muito bonita desse livro, Cold War Freud, da pesquisadora Dagmar Herzog, que é um livro de 2017. Eu acho que não é traduzido para o Brasil, mas eu recomendo muito. Ela tem essa passagem, que ela fala assim, A história da psicanálise, em geral, tem sido uma de inúmeras recepções de reações tardias, reaproveitamentos não planejados e uma reformulação em constante evolução dos significados de textos e conceitos. Na história da psicanálise, o que uma compreensão específica facilitou, emocionalmente, politicamente, intelectualmente, tem sido muitas vezes mais importante do que o que foi dito em primeiro lugar. Nunca houve um conteúdo essencial e evidente nas ideias que viajaram para novos contextos. Longe de oferecer verdades imutáveis, ou, nesse caso, falsidades imutáveis, a psicanálise revelou-se apenas e sempre iridescente. Se a gente pensa no movimento psicanalítico, a partir daí, como algo do escape, da pluralidade, daquilo que não se contém com as histórias das raízes de origem, então, uma historiografia institucional talvez não nos interesse, porque ela só dá conta de uma psicanálise do um. Do um, nesse sentido bem heteropatriarcal, colonial, dessa reprodução de mundo, que só tem sempre um ponto transcendental que, a partir dali, que vê tudo. Mas, quem sabe, a gente pode propor, como muitos colegas têm proposto nos últimos anos, talvez até a própria Elisabeth Danto estar nesse movimento, que ela tem escrito antes, de que muitos colegas têm escrito os livros sobre as histórias periféricas, marginais, populares da psicanálise, a gente pode pensar em muitas psicanálises. E é daí que a gente parte. Talvez um pensamento infraestrutural, de olhada no campo, nos permite dar conta das múltiplas psicanálises. Um ponto de partida, não só da nossa pesquisa, mas que vem da pesquisa de muitos colegas brasileiros, é como a psicanálise na região da América Latina, especificamente no Brasil, como acho que a maioria de vocês sabe, ficou de boa na época da ditadura militar. Num período de morte e censura, isso que dá conta do inconsciente, da pulsão de vida, da sexualidade, das contradições, dos paradoxos. Tudo bem, as instituições se colocaram em nome do neutro. E apenas nos anos mais recentes, colegas como a professora da USP, Belinda Mandelbaum, a professora aqui de Londres, Stephen Frosch, os nossos colegas da USP, o Rafael Alves Lima, ou a nossa colega Aline Urbim também, pra citar só os que surgem assim, mas tenho certeza que são muitos mais, começaram a dar conta dessa história mal contada da psicanálise no Brasil tão recente. O que que pagou o preço dessa neutralidade e o que que isso gerou pro nosso campo psí? E como os nossos colegas têm registrado, isso tá longe de ter acabado. Ainda há uma psicanálise hegemônica ainda muito forte. Não é que esse movimento das clínicas públicas diga de uma psicanálise sempre só radical. É sempre dessa tensão. Uma psicanálise em nome do establishment, como a Aluca comentou, esse vocabulário do Elio Pellegrini, super preciso. E uma psicanálise que escapa daí também. Uma forma infraestrutural também de ver esse momento da psicanálise na época da ditadura militar, dos anos 60 até os anos 80, é talvez de a gente ver um esforço como o do Elio Pellegrino e dos seus colegas, como a gente tem pesquisado, foram 14 outros colegas, inclusive alguns não eram nem psicanalistas. O nosso entrevistador falou que tinha uma designer de interior, jornalista, já na década de 70. Essa enganção de quem que pode fazer uma escuta psicanalítica já tava rolando no Brasil. Talvez em outros lugares era uma coisa inimaginável. e em vez de pensar esse esforço apenas em relação à ditadura militar como uma resposta, que era também, mas pensar nas linhas de fuga, nas criatividades que escapam desse contexto que calcifica, que diminui, que mortifica a realidade. Então, olhar pras próprias instituições, pros esforços, além de uma resposta a algo dado que oprime. Então, pra além dessa relação de poder, tem uma criatividade, uma pulsão de vida que a gente consegue tocar nessa pesquisa que parte desse ponto de vista infraestrutural. Bom, pensando no campo contemporâneo do Brasil, que é o que nós, a Raluca e eu e muitos outros colegas, mas o nosso trabalho aqui nas duas temos nos ocupado de fazer bastante. Pelo que a gente vê agora em diálogo com colegas de outras regiões, a gente estabelece diálogos com colegas da Alemanha, dos Estados Unidos, do Chile, de várias outras partes do mundo, que também tem um apetite grande pela outra psicanálise. Mas nos parece que é fácil, assim, talvez dizer com alguma certeza que a riqueza desse movimento de psicanálise popular, de qualquer forma que se queira dizer, no Brasil é muito único. É algo que não se repete em nenhum outro contexto que a gente está sabendo e a gente está procurando saber. Então, tem algo especial que está acontecendo no Brasil e a gente se interessa muito por isso. a gente se interessa sobre o que que isso pode ensinar sobre a história psi em geral, mas também como esses trabalhos nas suas contradições, nas suas complicações, nas suas bagunças, jogos de poder, mas também muita criatividade, como que isso pode também nos oferecer recursos teóricos e clínicos que dão conta de pensar a reprodução social, o sofrimento perante a colonialidade, esse encontro de norte e sul global, o encontro de outros mundos, então, de cosmologias plurais, que alguns pesquisadores da área da ética, por exemplo, chamam de pluriverso. Parece que tem algo no Brasil que já está se articulando, alguns coletivos já estão tentando se articular em relação a esse pluriverso, as diferentes cosmologias. Então, tem algo que o nosso campo tem muito a aprender com esse olhar infraestrutural para esse fenômeno que tem ocorrido no Brasil. Uma das coisas que eu acho mais interessantes de ver em diálogo com os colegas e também nas pesquisas de campo que a gente tem feito é que é uma rede que está se tecendo em si, que os próprios coletivos falam sobre si, organizam a sua própria história, são, para quem não está muito ligado nesse movimento, nessa área, tem vários mapas interativos dos coletivos. Uma colega aí da USP, muito interessante o trabalho dela, vai defender o mestrado dela aí no departamento de psicologia clínica no mês que vem, em nome dela é Paula Camarão, ela esteve com a gente em abril na Inglaterra, ela mapeou 96 clínicas e as suas datas e o que que possibilitou essas clínicas, esses coletivos a existirem, por exemplo, além dela tem outros pesquisadores, eu vi que o Augusto está aí também, são muitos colegas e o que a gente ouve também no campo é que pessoas de um coletivo supervisionam outros coletivos, que tem trocas, tem livros sendo escritos, tem essa coleção de zines que foi publicada nesse último ano, no 22, que é um material histórico para o nosso campo, é muito precioso, é muito precioso ter esse objeto textual produzido pelos próprios coletivos marcando esse fenômeno e a articulação intergeneracional também desses coletivos é muito interessante e tem um campo que se organiza e que fala sobre si, não é um campo que está disperso completamente, isso é muito interessante também de observar. Bom, sem romantizar, que eu acho que também não serve, sendo psicanalistas e olhando para o campo como psicanalista, a gente quer ficar com o problema, com o conflito, com as tensões, as mortes e as vidas estão sempre ali, sem romantizar esse fenômeno, dá também para a gente marcar algumas inovações clínicas que a gente observa. E essas são inovações que eu acho que todos os colegas que se dedicam a esse assunto têm observado, mas que para quem está fora acho que desse movimento pode soar ainda muito estranho. Ontem mesmo, só para ir em uma tangente rápida, ontem mesmo eu estava em um evento aqui em Londres de duas colegas teóricas da psicanálise, uma daqui da Inglaterra e uma dos Estados Unidos, colegas muito interessantes, uma é a Hannah Zevin, que trabalha com mídia e psicanálise, e a outra é a Hannah Proctor, que é uma historiadora também, e elas estavam falando sobre melancolia política e psicanálise e tal, num evento cheio de gente, super legal, mas focando no mundo do anglófono, elas não conseguiam imaginar ainda que uma psicanálise possa produzir essas formas de coletividade, essa mudança do dispositivo, que possa acontecer fora do consultório privado, ou que não seja consultório privado, no máximo hospital público, mas o tipo de inovação, de dispositivo que a gente vê no Brasil, assim, mesmo para os nossos colegas que estão, assim, muito afim de pensar a psicanálise politicamente, ainda é uma coisa inimaginável, então me animou ainda mais para hoje, para saber que no Brasil isso já está rolando, talvez os colegas estrangeiros tenham mesmo que começar a aprender com o que se produz no Brasil, em vez de vice-versa, como tem sido por muito tempo. Bom, as inovações interessantes que a gente vê, só para pontuar algumas rapidamente, é pensar nos pacientes como um grupo, um grupo heterogêneo, mas também pensar nos analistas como um grupo heterogêneo, o coletivo, nesse sentido, mesmo do Jean-Henri, o coletivo analista, como várias clínicas públicas, não todas, mas várias, trabalham com essa rotatividade de analistas, então as pessoas são atendidas por uma pessoa diferente a cada vez, ou por diferentes momentos, que já é uma divergência enorme dos ditos da transferência, então essa possibilidade de coletivizar a figura do analista e dos pacientes, e pensar nessas transferências múltiplas dessa forma. A questão do dinheiro, como a Haluka já elaborou, é muito interessante, muitos coletivos não operam com dinheiro nenhum, mas o que eu tenho observado, e a gente não pensou muito sobre, mas eu quero pensar mais sobre, é sobre o efeito da chegada do dinheiro, parece que teve chegada de dinheiro em vários coletivos, e mesmo pela via filantrópica, que é uma chegada de dinheiro que na minha visão não é uma chegada de dinheiro neutra no sul global, a filantropia entrando nos movimentos autônomos é uma coisa que de longa data, a gente sabe que tem uma questão política forte, enfim, vários coletivos com a chegada do dinheiro tiveram que se repensar. O setting mesmo, essa imaginação que hoje talvez já esteja completamente normalizada na imaginação do Brasil, da cadeira de praia, até parece que é uma estética que é copiada, assim, né, eu estava fazendo uma pesquisa no Instagram, achei um monte de imagem de grupos em várias cidades, parece que tem algo estético, assim, que é o novo de Zouan com a foto do Freud em cima, né, e com a standard edition, é a cadeira de praia e o quadrinho, que talvez isso fala de uma transmissão, uma transmissão radical, né, uma estética de outra ordem, não é uma estética de que tem que ser assim, mas é de que se quer ser assim. Isso também tem várias questões, a questão do silêncio, da privacidade, como isso se reconta, o que é a privacidade, o que é a confidencialidade, quando a gente está no meio de uma praça, onde tem um monte de gente passando. A cooperação intergeracional, de novo, colegas com trabalho já de muitas décadas, que talvez não tivesse sido amarrado nesse movimento mais contemporâneo, estão em diálogo pleno com as pessoas das novas gerações, as intervisões, também, que não é assim uma coisa super diferente, existe também aqui peer supervision, mas parece que eu tenho visto nos coletivos essa supervisão do coletivo também, como algo interessante, chamar alguém de fora de outro coletivo para fazer uma supervisão dos membros do coletivo, dos analistas, o que aquele coletivo está atravessando, são recursos inovadores também, as formações abertas também é uma característica da grande maioria dos coletivos, alguma forma de oferecer para quem está interessado uma leitura da psicanálise, a não neutralidade, que justo no Brasil tem esse peso, então de recontar, de se ressituar em relação às instituições psicanalíticas hegemônicas que insistiram nessa fantasia maluca da neutralidade e os coletivos atuais já partem do princípio de que isso além de um delírio é muito perigoso, então os coletivos já se propõem a não ser neutros, principalmente nas relações raciais, no peso do racismo, nos efeitos materiais, psíquicos e relacionais no Brasil. As cosmologias plurais também tem um grupo de Recife que eu tive a oportunidade de conversar chamado pontos da psicanálise e eles têm check-ins, se vocês não conhecem, é muito legal, eles têm essa proposta da Gira, a Gira que vem da cosmovisão afro-brasileira que dá conta de como o coletivo opera, como que eles se organizam ali nas rodas de leitura, nas rodas de supervisão e nas rodas de atendimento. Bom, outra coisa que também eu acho super interessante que é o trabalho do Jorge da Emília Brod, que tem essa proposta que eles criaram já há bastante tempo da escuta territorial e como isso é algo que entrou no vocabulário de muitos coletivos, ouvir o território de formas criativas mesmo, a maior parte dos colegas tem essa preocupação, bom, são inovações clínicas que a gente vê que não são pequenas, são enormes, elas redesenham o lugar da psicanálise no laço social. E para finalizar, pensando assim na possibilidade da gente fazer uma cartografia infraestrutural e talvez não tentar dar conta desse movimento de mapear tudo, de dizer o que é verdade, o que está acontecendo, que talvez seja, não é por aí que nos interesse entender esse movimento, mas de justo entender as linhas de fuga, o que se articula de potência política que a nossa clínica pode levar desses trabalhos nas suas diferenças. Fica muito claro a polivocidade da psicanálise, a questão da apreensão e das contradições internas, talvez quando alguém fale Lacan, Klein, aqui no Instituto de Psicanálise em Londres, baixo, KERN, onde fica o Instituto de Psicanálise, talvez o que aquilo quer dizer não é a mesma coisa, quando alguém na praça, no Brasil, ou online, nos coletivos que operam online também, está falando essas mesmas palavras, usando os mesmos textos, talvez eles se desdobrem em significados, e talvez isso seja algo que a gente tem que manter da psicanálise, em vez daquela obsessão, é, bom, quem já fez formação lacaniana sabe como é que é, aquela obsessão de chegar na verdade da palavra como se ela existisse, pensar, repensar o lugar da psicanálise enquanto discurso europeu, é algo que é muito interessante também desse movimento que a gente tenta articular, será que é, será que é quanto, o quanto a psicanálise também é não europeia, como mesmo disse o Edward Said, quais foram os momentos históricos que ela se europeiza e quando ela não se europeiza, para enxergar essa palavra, é, pensar também nas instituições e nas infraestruturas, numa ecologia, de pensar talvez se o pensamento infraestrutural também nos permite trabalhar com a instituição, quando que a gente precisa se institucionalizar, no meio, no mundo de opressão, de desigualdade, de extrativismo, que a gente vive, quando que virar instituição não vira uma guerrilha contra uma força de opressão, que vira quase, assim, só para fazer um paralelo meio distante, mas é aquela ideia da Spivak, né, daquele essencialismo estratégico, quando que talvez, sim, os coletivos são autônomos, mas às vezes eles precisam estar em contato com algo mais institucionalizado, mas não aquilo ser a única forma de reconhecimento do que é a verdadeira psicanálise, então talvez pensar nessa ecologia do campo é algo que a gente possa fazer que diz dessa pensamento infraestrutural, e para nós, nosso grupo de pesquisa, tem essa nossa fantasia, talvez, de pensar no comum da saúde mental, saúde mental é uma palavra que às vezes é complicada, mas a gente também vê como importante, porque a saúde pública existe também, as demandas coletivas de um país de 220 milhões de habitantes também existem, e se esses movimentos não nos oferecem estratégias para pensar num paradigma do sofrimento que seja mais interessante, já tem, né, na psiquiatria, no mundo psi, hegemônico até, até da Organização Mundial da Saúde, esse esforço do paradigma biopsicossocial, né, para sair da psiquiatria biologista dos anos 70, e dar conta do biopsicossocial, isso já é uma realidade nesse mundo mais clínico hegemônico, mas quem sabe tem algo do comum que, além dessas estratas de características que vem com o hífen, tem algo que amarra tudo isso, né, tem algo de corpo, de tempo, de catástrofe climática, de opressão e de linha de fuga, que está sempre amarrado na nossa experiência de sofrimento ou não, nossas estratégias de vida também, e isso é a nossa fantasia do Mental Health Commons, que a gente tenta articular já com os nossos colegas, e bom pessoal, acho que eu vou ficar por aqui, espero que tenha feito algum sentido esse mapeamento assim, mais livre, e junto com o que a Raluca propôs também de uma forma mais estruturada, e que a gente possa começar nossa conversa agora. Obrigada por ouvir e quero ouvir as impressões de vocês agora. Obrigada, Ana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um primeiro comentário, eu vou deixar o microfone da Ana aberto, peço aí para quem está online deixar todos os microfones, só deixar o da Ana aberto, para ela participar aqui da discussão, fazer um comentário breve, e aí eu abro, né, para quem gostaria de fazer outros comentários. Eu vou compreender, eu acho que compreendo a psicanálise como uma investigação do inconsciente no seu aspecto infinito e de criação constante, que nunca se deixa apreender na sua totalidade. Qualquer apreensão ou definição congela e pode vir a se transformar em um establishment. Talvez esse seja o paradoxo inerente à psicanálise que precisamos considerar na oscilação e circularidade dessa questão, tanto na história da psicanálise quanto na contemporaneidade. Como eu falei aqui no intervalo, eu acho que uma mente psicanalítica, ela é livre e ela pode habitar qualquer lugar. Talvez até nem paredes transparentes, né, Luca, mas sem paredes, né, ou paredes móveis, não sei, mas como, assim, característica da mente psicanalítica, a liberdade, a criação. Mas que ela ela tende a se aprisionar, né, e esse movimento, vamos dizer, de, sei lá, uma oscilação entre o estrutural e o infraestrutural, dentro da história, da psicanálise, dentro da contemporaneidade. É só um comentário, né, aí acho que a gente pode ouvir, talvez, mais outros comentários e vocês falam, né, vocês pensam. eu acho que, não sei se o Érico ainda está na sala, se queria falar, ou se, Miriam, gostaria de falar, por favor, Miriam, tem que falar no microfone para o pessoal. Marina? Marinho? Só queria avisar que está, avisar que está sendo gravado. Está ok, está bom, está bom. Obrigada, Laura. Alô? Bom, primeira coisa, eu queria agradecer imensamente a fala de vocês, acho que trouxe inúmeras aqui contribuições para o nosso, para os vários laboratórios, mas também para o laboratório aqui, psicanálise política, e, enfim, fazendo algumas observações mais pontuais, gostei muito dessa construção que você fez sobre a questão do dinheiro, acho que é um, como o dinheiro transita na clínica, eu acho que é um, é um tema bem polêmico, né, e, e acho que você fez aí uma construção teórica, sólida, bastante interessante, né, eu sempre penso, assim, que, no laço social, né, quando nos dizem, nós também, aqui no laboratório, fazemos muitas clínicas sociais, né, com imigrantes, com moradores de rua, enfim, tem vários grupos aqui que têm pensado, e essa, e essa ideia de que o, pensando que o Brasil é um lugar de imensa desigualdade, né, econômica, não só, mas também racial, e de gênero, e como fica essa, ou seja, que como esse extrato da população já paga, né, muito mais no, para pertencer, né, ele tem uma contribuição, não só de uma libra de carne, como vai dizer o Lacan, que você tem que pagar na análise com uma libra de carne, que é muito diferente do dinheiro, né, Então, acho que essas contribuições aí que você traz são bastante importantes de pensar que a psicanálise é possível sem que se torne uma uma mercantilização como você trouxe, acho que foi fantástico, eu agradeço, depois quero ler mais a respeito. Acho que Ana Carolina faz um mapeamento e eu fico pensando também ainda nesse foco da desigualdade, como fica essa escuta articulada com outras ações, como a gente tem dentro da saúde pública, por exemplo, com assistência, ou seja, são demandas que atravessam muitas vezes o sofrimento que vem aí dessas várias ordens e se vocês têm pensado essa articulação inclusive com outras áreas, com a área da assistência, com a área da saúde mental mesmo, como você citou agora, principalmente nos casos de mais alta complexidade, digamos. Fiquei curiosa um pouco de saber um pouco essas coisas. Obrigada, Miriam. Só para avisar para o pessoal online, a Ana Fátima já está disponibilizando aqui o artigo da Raluca e da Ana Carolina. Eu vou passar a palavra para o Érico e depois para você e aí a Raluca e a Ana Carolina comentam. Tem mais alguém? Cristina? Ana? Érico, por favor. Opa! Bem, boa tarde a todos e a todas. Olha, foi um prazer imenso ouvir vocês e é um prazer estar aqui ouvindo essas reflexões tão importantes sobre uma dimensão tão urgente, tão pertinente e a necessidade não só de um resgate, mas de dar visibilidade a movimentos que aconteceram no passado, que estão acontecendo ainda hoje e que nem sempre ganham tanta visibilidade. Então, achei muito interessante, além da discussão do pensamento infraestrutural em particular, também toda essa apresentação que a Ana fez desse mapeamento que vem sendo feito no mundo e no Brasil. E falo isso porque, mesmo para a gente, quer dizer, é uma surpresa muitas vezes ouvir essas coisas. Então, nós não temos tanta visibilidade desse trabalho que é feito, mesmo em ambientes privilegiados, como, por exemplo, dentro do âmbito universitário, onde essa discussão é mais presente, onde a gente conhece esses trabalhos, mas que, mesmo assim, a gente não tem a plena dimensão de como isso é feito. Então, acho que só isso é o... queria começar falando disso, da importância de trazer... trazer a evidência desses movimentos tão importantes que acontecem no sentido de ampliar... E aí, eu fico curioso de muitas coisas, que queria, inclusive, se a gente perguntar onde que a gente tem acesso um pouco a esse mapeamento que está sendo feito, principalmente esse que você falou, 43 no Brasil, eu falei, puxa vida, tudo isso, se eu puder dizer para a gente, para mim, e para a gente onde a gente pode encontrar, seria bem legal conhecer melhor esse trabalho. Mas aí, eu fico me perguntando, e aí, para trazer uma pergunta, uma reflexão importante que vocês falam, principalmente, dos coletivos, dessas ações que acontecem fora do establishment, que é do establishment psicanalítico, mas também do establishment acadêmico, científico, e aí, entrando na pergunta da colega, quer dizer, por um lado, como é que isso se articula com equipamentos de saúde no mundo, mas, por exemplo, no Brasil, onde a gente tem o sistema de saúde, pelo menos em política, e em ações, muito aberto a essa ampliação, eu me pergunto também qual que é o papel, por exemplo, da academia, porque eu sempre me pergunto, particularmente no Brasil, onde a universidade, principalmente os cursos que se tem, tem umas características muito particulares, como a questão das clínicas de escola, como a questão das extensões universitárias, que acabam sendo um caminho por onde por onde a universidade acaba sendo o lugar onde esse acesso pode acontecer, e aí eu fico me perguntando como que isso se integra a essas iniciativas em geral, então, são mais curiosidades, pedir para você falar mais um pouquinho, vocês falarem mais um pouquinho, e de qualquer forma, muito obrigado por terem apresentado tantas questões importantes para nós, obrigado. Obrigada, Érico, pela questão, eu vou só passar a palavra para o colega e fechar para ter tempo da Haluk e da Ana comentarem, é ter que falar no microfone. Alô? Bom, boa tarde, meu nome é Raul Araújo, é um prazer ouvir vocês duas, muitas questões na minha cabeça, e acho que vocês estão resgatando da história da psicanálise e das clínicas públicas e essa interface, fiquei pensando, eu estudei na PUC de São Paulo, e, enfim, quando eu estudei na PUC, psicanálise, eu queria ser psicanalista, mas quando eu entrei em contato com a psicanálise lá, não com a professora Miriam, mas psicanálise era coisa de burguês, e a PUC era um dispositivo que nos dois primeiros anos a gente entrava em contato com os alunos de direito, de geografia, de história, uma discussão, crítica marxista, psicanálise, a crítica nietzscheana, enfim, e os professores nos colocavam em várias situações, então, nos presídios, nos serviços de acolhimento barra orfanato naquela época, e nos colocavam para pensar dispositivos, então, muito do que a gente vai aprender das clínicas públicas, a gente fazia e faz há muito tempo, então, acho que é importante pontuar isso, a gente discutia a partir do Foucault, a partir, com vários erros teóricos, mas produzia coisas interessantes, né? Então, queria pensar que a noção de psicanálise como investigação do inconsciente percorre vários caminhos, então, repensar a história para não cair numa, porque muitas vezes as clínicas públicas podem ser usadas para justificar essa psicanálise de establishment, para salvar essa burguesia, né? Então, a gente salva um tipo de psicanálise, de psicanálise, acho que a psicanálise e o pensamento do Freud, vocês estão fazendo aí uma interface com o Eduardo Said, mas pode ter outras interfaces, né? Sim. Desculpa. Então, e aí queria colocar duas perguntas, Uma para a Luca, outra para a Ana, né? Então, eu participo de um dispositivo de formação em psicanálise chamado Favela de Psicanálise, que está numa favela, e o nome de favela tem a ver com o território, com a topologia, mas também com a história do Brasil, né? Porque favela é uma planta e o nome da moradia surge em canudos, né? E a gente está bem nessa questão de, a gente tem 27 pessoas atendendo lá, quatro supervisores, e a gente está nessa questão de cobrar, né? Como é que a gente cobra, como é que circula o dinheiro, então a gente tem um banco popular na comunidade, a gente tem produção de coisas, de hortaliças, grupos que produzem coisas, né? Então, a gente não formalizou ainda como cobrar, mas tem gente que não cobra, tem gente que cobra em espécie, volta para para a instituição, para manter o nosso espaço, né? Mas uma coisa que a gente, nosso percurso foi justamente que valor o dinheiro tem e que valor que o dinheiro tem para a psicanálise instituída, né? Como é que alguém paga R$ 1.200 por mês, R$ 5.000 por mês ou um projeto terapêutico de R$ 12.000, né? E aí tem coisas, né? Até da coisa do regime militar, a psicanálise como establishment apoiou o regime militar, figuras icônicas, ajudaram em tortura, né? E as pessoas que estavam e estão nas instituições psicanalíticas se beneficiaram, né? Do regime militar, né? E suas famílias enriqueceram, suas empresas, enfim. E surgiu essa questão. Que valor tem o dinheiro em cada grupo de psicanálise? Acho que essa é uma boa pergunta, assim, né? Então, sei lá, em Londres, né? Alguém que vem de Londres para São Paulo, uma cerveja não custa nada, né? Perdi um pint em Londres. Então, como é que o dinheiro circula e como é que as pessoas que valoram o dinheiro tem para cada grupo de psicanálise? Não sei se minha pergunta ficou clara, porque eu acho que ao fazer, levar essa prática lá, a gente revê essa outra prática, né? E aí, para a Ana Carolina, também fiquei pensando nessa questão que ela trouxe Ampassan da filantropia, né? De grandes grupos empresariais financiar os grupos de psicanálise alternativos, né? Sim. Então, parece que tem uma crítica dela ali, né? De alguns riscos, né? E eu fico pensando se não tem um risco de uma aculturação da psicanálise, uma psicanálise proletarizada e não popularizada, né? E que crítica ela tem em relação a isso? Obrigado. Sim, muito obrigada pelas perguntas muito produtivas. Vou começar, talvez, com algumas, depois passo para Ana Carolina, depois posso continuar para continuar com essa composição. E posso começar com a pergunta da Marina, na verdade, sobre essa historiografia infraestrutural e historiografia alternativa da psicanálise. A Ana também comentou no início da fala dela. E acho que o que é importante para nós como coletivo é exatamente desenvolver o nosso próprio método de historiografia crítica que é baseado muito na consideração de uma analogia entre momentos históricos diferentes. Para mim, é sempre muito importante fazer uma analogia das práticas e ver que constelação, que composição pode ser vista numa analogia, por exemplo, do Budapeste dos anos 30 e do Brasil de agora. E essa junção, esse atravessamento das temporalidades que cria algo na nossa memória e onde esse fenômeno de psicanálise que é consciente da sua missão social que falta uma inscrição se torna objeto de uma inscrição. Então, esse é o nosso trabalho e acho muito importante fazer essas analogias e partir dos arquivos, dos documentos e detalhar realmente como se fazia essa composição interdisciplinar entre momentos diferentes, entre geografias diferentes. Isso. depois a questão as perguntas da Miriam o primeiro comentário sobre o lugar do dinheiro acho que no nosso coletivo tratamos as clínicas públicas como microeconomias. Então, fazendo essa pergunta ativamente como está sendo tratada a questão do valor. é aqui junto com a última pergunta do Raul, não? Então, a questão da circulação é crucial, não? Então, precisamos de pensar a circulação e o que circula em que condições. Mas estamos interessados mais de intervenções nesse cono de dinheiro, não? Então, o dinheiro nesses coletivos é um dinheiro que está sendo retirado, às vezes, de um circuito capitalista através do pensar, da fantasia. Então, o fato, o próprio do fato do que seu coletivo se dispõe de pensar dinheiro, não como algo abstrato, mas como algo, um objeto da fantasia, um objeto que cria efeitos no sofrimento. Isso já é um dinheiro ressignificado, é um dinheiro interpretado, e acho que os pacientes sabem quando o coletivo é capaz de manter no pensamento e na fantasia o dinheiro e colocar perguntas sobre a circulação, sobre até como você falou, o que significou o dinheiro para o nosso coletivo, historicamente, e fazer talvez uma autocrítica em relação a isso, se posicionar em relação a isso. Sim, então, acho importante prestar atenção e nós fazemos isso, de que soluções microeconômicas criativas esses coletivos estão encontrando, mas pensando de forma psicanalítica também no valor. Depois, a questão do atravessamento com saúde pública e da complexidade que isso cria. De novo, aqui eu gosto muito de pensar com outros momentos históricos também, que, por exemplo, temos descoberto que na psicanálise dos anos 20 e 30 em Budapeste tinha um vínculo muito forte com o establishment psiquiátrico e havia um atravessamento dos psicanalistas que pensavam até as instituições psiquiátricas de forma diferente. Só para antecipar um pouco o ano, esse ano, no final do ano, estamos traduzindo um livro de um psicanalista e psiquiatra da Escola de Budapeste, Istvan Holos, que, na minha opinião, escreve um manifesto antipsiquiátrico avant la lettre, dentro da Escola de Budapeste, que repensa o lugar da loucura na sociedade, que repensa o olhar da sociedade em relação à loucura e que propõe uma forma alternativa de entender o sofrimento, uma forma radical que tem a ver com a função dele, que operou também como diretor da principal instituição psiquiátrica de Budapeste. mas o pensamento dele era tudo em Freud e Ferenc, com quem ele tinha uma grande interpelação nesse momento. Então, a minha opinião é que a psicanálise da qual não sabemos tanto é um atravessamento, é uma composição interdisciplinar muito complexa que não não fica na própria caixa disciplinar, que entra e sempre transforma e faz uma transformação nos outros discursos. E aqui tem a ver com a própria utopia de inter-relação das ciências que o Perenci, por exemplo, tinha. Que nesse livrinho pequeno que escreveu em 1924 com Otto Rank aparecem duas páginas sobre a relação entre as ciências e a psicanálise, ele coloca claramente, não é superior aos outros discursos da biologia, da psiquiatria, da medicina, todos têm o próprio valor, mas talvez ele coloca, talvez a psicanálise tenha a capacidade de fazer uma tradução. Então, para mim é muito interessante exatamente ver a psicanálise em relação aos outros discursos se colocando nesse lugar diferencial, mas também horizontal. E acho que aqui podemos pensar a relação com a psiquiatria, com o sistema de saúde, com esses outros discursos também. e acho que não sei se eu respondi tudo. Ah, e também com o que Érico perguntou, com a academia também de uma forma similar, mas vou parar aqui e depois talvez completar porque queria dar a palavra também para a Ana Carolina. Obrigada, colegas, pelas perguntas. Muito boas observações. Bom, sobre a questão das desigualdades é exato, é o inignorável do contexto brasileiro, óbvio, mas talvez de outras regiões do mundo também. Na nossa prática clínica aqui em Londres também, em diferentes bolsões, essas questões das necessidades materiais também se repete e ignorar a necessidade de material no ouvido do sofrimento psíquico. Não só a gente não está ouvindo direito, mas também pode ser um tipo de ouvir ideologicamente falho. Sobre a articulação com sistemas públicos, talvez seja interessante pensar que cada coletivo tem uma utopia política. Tem alguns coletivos que têm figuras mais marxistas envolvidas, outros menos, outros que talvez estão em um lugar quase daquela clínica de valor baixo, quase numa caridade sem cobrar nada. Tem de tudo. Tem coletivos que estão se articulando de maneira mais organizada com as redes públicas de cuidado. Inclusive, tem um grupo em São Paulo que eu visitei que eu achei demais, chamado Casa de Marias, que as colegas, simplesmente por iniciativa própria delas, todas as mulheres negras, resolveram mudar o seu consultório privado para uma região na Zona Leste, uma região leste da cidade, e atender a partir dali. Com o tempo, elas foram organizando seu trabalho e hoje elas têm nutricionista, advogada, assistente social, enfim, vários tipos de profissionais e elas operam em uma economia própria, onde se recebe dinheiro público, recebe dinheiro filantrópico, necessidades editais, tem cobrança de valores baixos que estão situados ali naquele território, naquela realidade, quanto que algo vale, quanto vale 30 reais para alguém e quanto vale 30 reais para outro alguém. E é um exemplo, por exemplo, e esse grupo fala muito e se organiza que quer ter uma articulação ainda maior com os dispositivos de cuidado da rede pública. Muitos grupos fazem uma ponte mais informal de conversar sobre, levar para um atendimento de saúde, física, às vezes, comentar sobre um CAPS, mas tem de tudo, realmente, no campo. Uma coisa que a gente observa, no entanto, que talvez são as duas primeiras perguntas, que muitos dos entrevistados têm algum tipo de formação nas CAPS, e geralmente pelos seus estágios durante a faculdade e geralmente quem fez faculdade na rede pública de educação. Isso tem um impacto muito grande naquilo que os profissionais podem depois imaginar do que pode ser psicanálise. Para muitos dos colegas, uma vez que a sua entrada na psicanálise é no CAPS, a sua noção do que a psicanálise já é outra. já não tem nada a ver com o o divã e a foto do Freud apenas e mil reais. Já não tem nada a ver com isso já desde o princípio. Isso é interessante. E com isso tem outra questão que apareceu mais nessas entrevistas que eu tenho realizado mais recentemente. São as diferenças dos colegas que acessam a rede pública de educação e a rede privada e a rede privada popular principalmente. Parece que o acesso a psicanálise é o discurso psicanalítico dos colegas que por uma geralmente por virem de uma classe socioeconômica mais baixa acessam universidades privadas populares tem outro acesso ao discurso psicanalítico que alguém que vai para a USP por exemplo. Isso tem ficado evidente nas entrevistas. Achei legal que tem um coletivo em São Paulo também naquilo de se fazer instituição como ato infraestrutural que teve uma ideia bem interessante. É um coletivo que oferece café da manhã numa praça no centro de São Paulo para a população que circula por ali a maioria da população é moradora de rua ou de ocupação e que a maioria tem sofre com vício de crack mas não só tem de tudo também naquela praça todas as idades todos os gêneros várias experiências estrangeiros inclusive eles chegam lá se organizam oferecem esse café da manhã e oferecem uma escuta esse coletivo desde o começo do ano criou um estágio em parceria com duas universidades populares então estudantes de psicologia que vem a maioria no dia que eu estava lá vinha de muito longe para o centro estavam tendo acesso a esse fazer da clínica pública e tendo supervisões com os colegas que alguns eles estavam fazendo doutorado nas universidades de prestígio essa troca eu achei super interessante porque é algo que a gente não pode ignorar também a diferença de acesso à educação no Brasil que é apesar de que existe educação pública no Brasil que não existe na Inglaterra tem ainda essa diferença muito grande quem consegue acessar é de graça mas não é de graça é isso a gente vê em quem consegue imaginar esse tipo de psicanálise bom sobre os dispositivos talvez nos interessa não traçar uma história linear como o colega falou a gente já está fazendo eu concordo acho que a gente não pode ignorar que já tem que se fazer e quem clama a autoria quem fala eu inventei a clínica pública está talvez num movimento de establishment porque já clínicas públicas se fazem de muitas formas talvez não é uma questão de quem começou mas uma forma que a gente pode pensar das condições das possibilidades que oferece as condições para as possibilidades desse movimento existir mais por aí do que numa questão de autoria e de história linear sobre cobrar tem colegas trabalhando com a questão do analista enquanto trabalhador eu acho que vários coletivos estão envolvidos nessa questão impossível talvez o teu próprio esteja colega e é interessante porque a gente não pode ignorar que o analista também é trabalhador muito fácil a gente pensar que o analista é um briguez que a vida ganha algum consultório riquíssimo ou professor universitário com salário garantido e que aí pode fazer um trabalho gratuito tem um coletivo em Fortaleza que criou um dispositivo de bolsas para o psicanalista então eles fazem eventos esses eventos financiam bolsas para que os colegas que não tenham grana para poder fazer o trabalho da clínica pública possam continuar fazendo e é algo que eles articularam eles mesmos então tem muita criatividade mas é uma criatividade que não é romântica é difícil é complicado essa questão na questão da filantropia eu acho que tem também pessoas que se especializam mais nesse assunto isso é uma observação do campo recente tem um mapeamento da fundação Tidicetubo que é uma fundação que todo mundo sabe que o dinheiro vem do banco e num país de pessoas endividadas isso também não é um dinheiro neutro mas que alguns coletivos apreendem esse dinheiro que não é neutro e transformam em outras coisas tem talvez um ato de resistência aí e também tem uma necessidade dos coletivos então de virarem tipo uma empresa se registrarem formalmente para poder ter acesso a esse dinheiro mas vez que você vira uma empresa você já não é mais um coletivo autônomo enfim tem várias questões eu acho que para mim vem da tradição da epidemiologia crítica latino-americana que é um campo de pensamento muito forte da área da saúde na América Latina e que tem todo um trabalho sobre os efeitos das fundações do norte global filantrópicas na região e na na forma que a saúde é compreendida talvez isso me interesse aí com essa história desse dinheiro circulando que vem da filantropia mas não é uma enfim não é uma resposta só né que no caso é um caso acho que acho que respondi as perguntas de alguma forma achei as perguntas muito legais obrigada acho que foi excelente né respondeu acho que trouxe aí ideias realmente muito criativas acho que a gente está para encerrar tem função do horário queria ver se a Raluca quer dar uma última palavra para a gente encerrar né acho que foi uma discussão muito boa podemos parar aqui mas queria agradecer muito pelas boas perguntas e foi um prazer como sempre estar com vocês muito obrigada Raluca pela presença a Ana também né e a todos aqui os que estão online os que estavam presenciais obrigada a todos vai ficar depois no canal do Lipseek esse evento tá tá sendo gravado espero que a memória permita toda a gravação né depois vai para o canal do Lipseek né obrigada tchau Ana obrigada tchau obrigada viu prazer tchau 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 Erico obrigada tchau